É VAPT VUPT, galera! Vamos lá, São Paulo se representou hoje, inclusive todos os reforços aí já se representaram, com exceção do Ferreirinha que chega na segunda, né? A Arboleda também vai chegar na segunda-feira. Tudo as mil maravilhas, o novo vestiário entregue na Barra Funda para os jogadores, né? Tudo as mil maravilhas, se não fosse a questão do Dorival, né? O que ele passou para a direção é o seguinte, o senhor Dorival Júnior, tá? Que ele não foi procurado. Até aí tudo bem, porque a expectativa é que ele receba essa proposta ainda hoje ou até segunda-feira, tá? A questão que tem que perguntar para o senhor Dorival Júnior é o seguinte, tá? E ele tem que parar de rolar e jogar limpo com a direção aí. Se ele receber essa proposta, ele vai sair do São Paulo? Ele vai que nem um cachorrinho pudo lá na mão do Edivaldo, seu novo treinador da seleção? É isso que a gente quer saber, entendeu? Porque o São Paulo não tem tempo a perder, não tem. Pré-temporada começou hoje. É de suma importância que se o São Paulo for trazer um novo treinador, ele utilize essa pré-temporada para conhecer o elenco. É isso que pega. Porque não adianta eu ficar com o Dorival fazendo a pré-temporada se chegar daqui 10 dias, que seja menos 5 dias de pré-temporada, ele for que nem um cachorrinho lá, na mão do Edivaldo e pra mão da CBF. Porque aí prejudica a pré-temporada do São Paulo. Dias que o São Paulo possa usar com o novo treinador conhecendo o elenco. Vocês estão entendendo? Essa é a X da questão. É o X da questão. Precisa logo saber. Então o Dorival tem que jogar limpo. Quando chegar essa proposta, ele vai recusar ou vai aceitar? Jogue limpo com o São Paulo. Porque se ele falar, não, se chegar a proposta eu vou. É o meu sonho. Beleza. Aí o São Paulo tem que intensificar aí e ir atrás de um treinador. A notícia boa que saiu é que lá dentro do São Paulo existe o consenso que o Voivoda é um grande nome. Então, já como eu falei, vai preparando a grana aí pra pagar a multa do Voivoda. Porque o Fortaleza não vai liberar. O São Paulo vai ter que pagar esses 7 milhões de reais pelo Voivoda. E infelizmente o Fortaleza não vai parcelar esse valor. Porque o São Paulo ficou devendo pra eles do Felipe Alves. Vai ter que ir lá, acerta com o treinador. É 7 milhões a multa aí, ó. Tá aqui os 7 milhões. E anuncia o Voivoda. Tá? Não dá pra perder tempo. Então alguém tenha coragem dentro do São Paulo. Chega no Dorival. Dorival, chegando essa proposta. Você vai continuar aqui ou você vai aceitar o convite da CBF? Acabou. Joga limpo, seu Dorival. Explica pra ele. Eu não posso, cara. Eu não posso ficar refém da sua decisão. Eu não posso ficar refém de esperar a boa vontade sua e da CBF. Se chegar proposta, você vai sair? Acabou. Você tendo a resposta dele, você já pode ir utilizando esse tempo pra ir atrás do treinador. Não adianta. Se ele for embora, não adianta. Vai ter que correr atrás do treinador. Eu sei que o São Paulo não queria perder o treinador agora. Né? Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se o Dorival sair, vai ter que ir atrás de um bom treinador. Nada de aventureiro aqui. Tá bom? Deixa o CCC aí. Curte, compartilhe. Comente, se inscreva no canal. É VaptVult.